Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bióloga Emília. Hoje viemos atrás de um sagui, o nome científico dele é o Calitrix penicillata, sagui de tufo preto. Espero que vocês gostem, a gente vai falar um pouco sobre a vida dele e se caso vocês querem saber sobre como ele é e sobre todos os hábitos de vida dele, continua aí, tá bom? Olá pessoal, estamos aqui na mata tentando chamar um pouco de sagui através de vocalização. Olha ali, que lindo. Gente, eu acho que tem aqui já uns seis indivíduos. realmente um bando. Eu estou escutando que está vindo mais, que eles estão respondendo aqui. Ele é um dos primáticos mais comuns aqui do Brasil, né? Olha, gente, aqui não chega por perto, mas... é muito legal, muito legal, interessante de ver. É tão legal ver eles soltos assim, sabe? Não sendo animal de estimação. Todos fincham. É muito, muito difícil eles descerem no chão. É só quando eles tentam pegar ovo de passarinho, os passarinhos começam a atacar eles, que daí eles vão ter que descer no chão, senão é sempre assim, hein, árvores? Olha, olha, é uma vida arborícola. Olha que graça! Então, os seus predadores são os pássaros, né? E os humanos, que acabam interferindo muito, muito, muito na vida dele. Não precisa de você ver. É muito curioso, né, gente? Olha, olhando para cá. Olha a testinha branca dele. Como é que a gente sabe que é do tufo preto? Por causa da orelhinha. Ele tem todo um tufinho, um tufo preto ali, ó. Viu? Uma conversa agora com o sagui. Gente, como é fácil chamar ele. Gente, viu como ele responde? Ai, gente, ele está se aproximando. Vocês acreditam? Ele meio que está querendo dar um jeito de vir mais perto por causa do chamamento, sabe? Você é muito lindo, cara. Acho que você é líder, né? Vem, vai, não. Meu Deus, que lindo. Você está acolhendo, meu amigo. Ela está acolhendo. Ai que bonitinho ele comeu, meu Deus do céu. Vai começar a falar do meu. Então eles são os califrutis, eles se latam, eles comem frutos, sementinhas, artrópides que são as aranhas, insetos, então são grandes controladores, até de lagartixa, tudo que seja, olha lá eles, eles são um dos primatas mais conhecidos aqui do Brasil, também os mais traficados, eles são muito vendidos, principalmente no nordeste, eles são nativos da fauna tativa e introduzidos aqui no sul, por ser de fácil adaptação. E eles também pesam de 450 a 350 gramas, né, a maturidade deles é a cada um ano mais ou menos, e eles tem assim em torno de dois filhotes de quatro a cinco meses de gestação, tá. E eles, a maturidade, a alimentação, tem duas espécies, né, foi esse, penicilata, e tem o jaquichus. Então, jaquichus são de tufo branco e esse penicilata é do tufo preto, tá. É, a pena mudar a espécie por causa da cor, né, da orelhinha aqui deles, se vocês observarem, é pretinho. Mas, a, olha, meio que o hábito de vida são as mesmas. E, o mais interessante é que, como eles vivem em torno de seis indivíduos, a fêmea mais velha é a líder. Então, se vocês observarem no vídeo, sempre se aproxima um, um, né, que com certeza é a líder pra ver se tem perigo, se não tem, né. É um dos animais que tem todo o meu respeito, que são os primatas, né, eu fico até emocionada assim, quando acaba dando certo, que a gente acaba encontrando eles. E, assim, a gente precisa muito preservar eles, porque eles já entrou em extinção, mas agora não tá mais em perigo. É, se inscrevem lá, tá, gente? Me ajudem, que eu sempre vou trazer conteúdo pra vocês sobre os animais, documentários, tá? Então, se inscrevam pra vocês ficarem por dentro e dê aquela curtida que também ajuda muito ao YouTube divulgar, tá bom? E espero que esse conhecimento tenha agregado um pouco a vida de vocês. Olha lá, eu não consigo me concentrar, sabe? É muito, muito legal mesmo. E que vocês entendam essa importância da vida, né, dos animais e tudo mais. E que divulguem, divulguem sempre, pra que a gente nunca possa perder, porque a gente já tem essa, né, esse investimento no Brasil com os animais. E que vocês possam ajudar a garantir o nosso futuro, tá? Garantiar essas espécies lindas e maravilhosas que temos aqui no Brasil, tá bom? E fiquem mais um pouco aí com eles, olha. Agora, nossa, eles estão se alimentando. Agora ele tá concentrado numa coisa ali que... Meu Deus, que lindaняzinha, ele tá focando. Bem, que linda. 3 4 5 5 7 7 8 8 9 9 10 Obrigado.